Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora com a lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora com a lágrima sentida? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer da doação É profissional Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Menino É o tipo Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora com a lágrima sentida? Deus, amante do brega Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não sofre uma grande dor? Deus, meu Deus, anda pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer da doação Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Não é bebê E você vai esquecer de mim Não é fugir E o nosso amor vai chegar ao fim Pode beber Pode fugir Pode fugir Para onde quiser E mesmo assim E mesmo assim Lembrará de mim Aonde estiver Quanto mais estande estiver Mais vontade terás de me ver Sentir aos seus lábios Sentir aos seus lábios Beijando aos meus Em todas as taças que você beber Sentir aos seus lábios Beijando aos meus Em todas as taças que você beber Mãe, eu tenho Ilucinei Ao vivo Padre Cisto FM Juazeiro do Norte Ao vivo, menino Gotuca, burra, papai Lô, barbalha Lô, barbalha Quanto mais estande estiver Mais vontade terás de me ver Sentir aos seus lábios Beijando aos meus Em todas as taças que você bebeu Sentir aos seus lábios Tejar aos seus lábios Beijando aos meus Em todas as taças que você bebeu Deus amante do greca WHA WHA COTOCA, BURRA, PAPAI É DESSE JEITO